Tá na hora da previsão do tempo. Pois é gente, chegou a hora de sabermos como fica o tempo e as temperaturas nesta quinta-feira. Três Lagoas começou na casa dos 23 graus e a máxima será de 29 graus. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. Olha, hoje amanheceu um tempo nublado, gente, ainda continua carregado de nuvens, né? Alguma parte aí da cidade tá com o tempinho aberto, outra parte já tá com o tempo fechado. Mas é isso, né? É chuva e calor, porque tá muito calor aqui em Três Lagoas. A máxima é de 29 graus, mas a sensação parece que é de 35, viu? E a chuva ainda continua por toda a região. Algumas cidades, como a Aparecida do Tabuado e Paranaíba, tem previsão de chuva, mas são chuvas passageiras. As famosas chuvas de verão, não é mesmo? E as demais cidades da Costa Leste estão marcando chuva no período da tarde e da noite. E nessa sexta-feira, né, as temperaturas ficarão assim. Três Lagoas, então, tem mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Brasilândia, mínima de 23 e a máxima de 31. Água Clara também, a máxima de 31 graus. Aparecida do Tabuado, máxima de 27 graus. Paranaíba, 28 e Inocência, 28. Israel, é com você!